Em Governador Valadares, dois rapazes, um de 21 e outro de 23 anos, foram presos por furtar um pet shop durante a madrugada. Entre os materiais levados pela dupla, foram recuperados enforcadores e até máquina de cartão. O repórter Ivan Duarte, que está com a gente hoje no MG Record, tem outros detalhes. Boa noite, Ivan. Saulo Bernardo, boa noite para você. Boa noite a todos que se informam por esta edição do MG Record. Este pet shop está localizado no bairro Granduquesa. Maquininha de cartão de crédito, um aparelho telefônico, 203 reais em moedas e também 38 enforcadores, que são coleiras especiais para cães de grande porte, foram furtados. Quem acionou a polícia militar foi o próprio dono do pet shop. Ele, inclusive, cedeu as imagens das câmeras de segurança do circuito interno. Depois que a PM fez uma análise, os militares, então, partiram para um rastreamento e localizaram o primeiro suspeito, que confirmou participação no furto. Ele estava na rua Tumiritinga, no bairro Carapina, aqui em Governador Valadares. O homem, no entanto, disse que o celular furtado havia perdido durante uma confusão e também falou que gastou os 203 reais. Já o segundo suspeito de participação também confirmou que estava presente no furto. Ele foi localizado na Avenida Tancredo Neves. Saulo, foi possível recuperar e devolver ao dono do pet shop os 38 enforcadores e também a máquina de cartão de crédito. Os dois homens foram presos, conduzidos à delegacia de polícia civil no bairro de Lourdes, aqui em Governador Valadares. Eu volto com você aí no estúdio do MG Record.